A marca da solidariedade e a marca da coesão social é absolutamente crucial nos projetos políticos e por isso, Fernando Paulino, tenho a certeza que estás preparado para ser o próximo Presidente da Câmara de Setúbal. Com que expectativas é que parte para esta campanha eleitoral? Com as melhores expectativas, nós temos consciência que é um caminho difícil, mas também temos consciência do valor desta equipa e nós temos um trabalho que vai proporcionar aos estubalenses e aos aquinenses uma mudança de ciclo político no Conselho de Setúbal. Portanto, nós tendo consciência da dificuldade desta candidatura, temos noção que somos capazes, que temos uma equipa forte para podermos liderar um novo processo, um novo ciclo político no Conselho de Setúbal, portanto, as expectativas são as melhores. Mas porquê é que dizes que há um fim de ciclo político em Setúbal? Porque entendo que tudo na vida tem um ciclo e tem um fim. Portanto, penso que este ciclo político que você viu em Setúbal está esgotado. Portanto, nós temos projetos, temos uma equipa capaz de modificar, de alterar, de olhar mais para as pessoas, sabermos que os estubalenses e os aquinenses necessitam de outro tipo de intervenção, de outro tipo de política e nós estamos preparados para iniciar esse trabalho com os estubalenses e com os aquinenses. Portanto, um ciclo encerra-se e um novo ciclo vai começar com esta candidatura do Partido Socialista. E a candidatura do Partido Socialista também parece que encerra um ciclo de candidatos nacionais ou fora de Setúbal, porque a generalidade das caras são gente da terra desta vez. Nós apostámos numa candidatura de pessoas da terra, que conhecessem a realidade da terra. Não temos nada contra as pessoas que não são de Setúbal. Acolhemos todos, aliás, o nosso lema é Setúbal para todos, portanto, não é uma candidatura de exclusão, é uma candidatura de inclusão. Qualquer das formas, entendemos que era a altura de apresentarmos pessoas da cidade, que conhecessem a realidade da cidade, conhecessem a vida das pessoas e encontramos o que a equipe aqui, efetivamente, está presente nas diversas áreas de atuação da sociedade setubalense e parece-me que isso é uma mais de valia para todos. Na sua perspectiva, qual é o grande problema da cidade ou do Conselho nesta altura? O Conselho de Setúbal é um Conselho e sempre foi um Conselho problemático do ponto de vista social. Portanto, nós entendemos que os problemas sociais são os problemas que têm que ser resolvidos com maior urgência. E propostas para isso? Nós apresentaremos a seu tempo o nosso programa eleitoral, que será conhecido e será deremos a conhecer aos turbulentes e aos atinenses. Neste momento, vocês vão ter a oportunidade de ouvir algumas das propostas que temos e depois serão aprofundadas e serão apresentadas com toda oportunidade a todos aqueles que certamente têm uma expectativa tão grande como a nossa na mudança na cidade de Setúbal. não peço que o façam por mim, não peço que o façam pelo PS, peço-vos que o façam por todos e por cada um de vós, peço-vos que o façam sobretudo pela geração dos vossos filhos, pela geração dos vossos netos, para que eles tenham razões para ficar e ter um por aqui, nesta terra que o sado beija e a serra abraça, por tanto chamada, por tanto sonhada, por tanto sonhada, terra de poetas e pescadores, porque nada é impossível com esta equipa. com o asfaldo volente no sado, com a carta alcança em aceitão, com o Imanoel Campos na Gâmbia, Pontes e Altaguerra, com a Ana Pereira na União das Freguesias, com o Cândido Teixeira em São Sebastião, com o Vítor Ferreira na Assembleia Municipal e com todos, com todos que fazem parte dos lixos do PS, hoje, amanhã, o Setúbal, que é todo. Viva Setúbal, viva Setúbal, viva Setúbal. Viva Setúbal, viva Setúbal, viva Setúbal. Viva Setúbal, viva Setúbal.